A felicidade está no olhar. A mãe e a esposa de Ricardo José Sobreira agora respiram aliviadas. Toda a população de Juiz de Fora, todos os instrumentos públicos que a Prefeitura colocou à nossa disposição, sou grata de todo o coração, todo o empenho que foi feito, os jornalistas que aqui tiveram, a paciência que tiveram conosco. Ricardo desapareceu no dia 22 de fevereiro. Hoje a família sabe que Ricardo teve um lapso de memória. Ele pegou carona com caminhoneiros e caminhou muito até chegar em um sítio às margens da rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre, no sul de Minas. Lá, Ricardo foi recebido por Carlos. O dono do sítio deixou que ele ficasse trabalhando na propriedade em troca de comida e abrigo. O senhor que o acolheu, o senhor Carlos, vai ficar para sempre no meu coração. Chorou junto com a gente. É mais um membro da família agora. Já tinham 43 dias que o Ricardo estava desaparecido. Foi quando às 11h40 da manhã, o mesmo horário em que ele havia sumido, o telefone tocou. A dona Carlota veio atender e daqui saiu a boa notícia. O Ricardo havia sido encontrado. Nós encontramos o Ricardo José Sobreira. Ele ia daí. Ai, eu comecei a tremer, tremer ali. O que é que nós vamos fazer? Enviar ele ou alguém vem buscar? Já vai sair daqui alguém da família para ir buscar. A esposa e os irmãos de Ricardo foram ao encontro do marceneiro. A foto registra o momento do reencontro. Para mim, até agora, foi a hora mais emocionante da minha vida. O parto seria a maior emoção que eu tivesse passado. Mas só que isso era algo que eu estava esperando, com data e hora marcada. Ricardo foi trazido para casa e vai passar por exames médicos. No aconchego do lar, junto à família, ele pode se recuperar. Era como ver uma criança aprender a dar os primeiros passos, sabe? Uma emoção assim, fora de série. Por exemplo, ele sabia que ele era casado. Ele sabia que ele tinha filhos. Ele sabia que ele tinha uma família. Ele só não sabia aonde, quem eram. Ele não sabia de onde ele tinha vindo, nem para onde ele estava indo. Ai, é só alegria. É só alegria mesmo e agradecimento. De todos os lados, as pessoas ajudaram. Mas foi muito bom mesmo. O sofrimento agora acabou. Agora é só esperar as recuperações.